E aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na Areco mais um instrumento vendido pela minha loja virtual Esse aqui é o cavaquinho 1107, 1117 se não me engano, é só entrar lá no site, dá uma olhadinha, é o cavaquinho de LED Aqui tem a luzinha que acende, que tem as luzes vermelhas e azuis, esse aqui no caso é azul Pode reparar aqui, beleza? Vai acender a luz aqui Cavaquinho muito bonito, som legal, captação ativa, com afinador já Os LEDs nas laterais aqui, beleza? Você pode encomendar pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Beleza galera? Valeu, valeu, um abraço Pagar até 12 vezes no cartão Meu WhatsApp é 11947282488, valeu